Você já se perguntou o que tinha em Hiroshima para ser a cidade escolhida no ataque nuclear? O motivo principal do uso das bombas nucleares já foi discutido aqui no canal, e pode ser compreendido no vídeo que aborda a Operação Tempestade de Agosto. Mas a pergunta que fica é, por que Hiroshima? Havia algum alvo importante naquela cidade? Certamente haviam instalações militares nesta cidade, com destaque para o seu grande armazém de munições. Mas apesar de sua relevância logística para os japoneses, este não foi o fator determinante que motivou a detonação de Little Boy no dia 6 de agosto de 1945. Hiroshima era uma das poucas cidades intactas no Japão. Outros grandes centros urbanos, como Tóquio, já haviam sido devastados com bombas convencionais. Os militares estadunidenses tinham um objetivo político claro ao implementarem este armamento, e ele deveria ser lançado em um grande centro urbano, de preferência intacto, para que o mundo pudesse ver a magnitude destrutiva que a sua nova arma desenvolvida no Projeto Manhattan tinha a oferecer, mesmo que isso significasse a morte de milhares de civis.